curso e sempre aprendendo mais e mais, e quem ganha com isso são os seus pacientes, os meus pacientes, isso mesmo, Marisa, né? Gratidão por toda a dedicação, eu que agradeço vocês por estar se empenhando tanto, né, em levar uma auriculoterapia diferenciada aí para os seus atendimentos. Parabéns, viu? A Gessilaine, seja bem-vinda, olha só, vamos que vamos. Dá vontade de dar um bracinho para cada uma de vocês, não dá? Ana Cris, né, já está por aqui, seja bem-vinda, Ana Cris, olha que legal, né, o pessoal já está chegando, Milena também, seja bem-vinda, e nós vamos que vamos, porque, gente, tem conteúdo pra caramba, é muita coisa que nós temos que ver hoje aqui, viu? Primeiro, eu queria falar para vocês que é muito importante sempre se atentar, né, quando a gente vai trabalhar com a auriculoterapia, gente, é um mergulho em estudo, a gente não para de estudar mais, e quando nós aprendemos realmente a fazer auriculoterapia, quando nós paramos de depender de uma linha de raciocínio terceirizada, e passamos a ter a nossa própria linha de raciocínio em cima dos nossos atendimentos, isso nos torna um profissional muito diferenciado no mercado, ou seja, eu não não preciso mais, né, abrir um, procurar, digitar na internet, ficar procurando opções de protocolo pra isso, protocolo pra aquilo, eu tenho recebido muitos pedidos, principalmente no direct do Instagram, professora, que pontos eu uso pra falta de libido? Professor, eu falo sempre, calma, vou fazer uma live, calma, vou fazer uma live, vou fazer uma aula sobre esse tema, porque como que eu vou direcionar pontos para o outro lado, sem saber qual é o problema daquela paciente? Por que essa falta de libido? E hoje nós vamos ver um pouquinho disso aqui, mas antes de começarmos a nossa aula, eu quero interagir um pouquinho com vocês, é claro que nós temos alguns pontos que eles têm um estímulo, aqueles que nós falamos emergenciais, tá? E quando nós fazemos um emergencial, nós sentimos uma sensação, porém, tá? Ele não é o tratamento, que o tratamento, ele tem que ter uma busca em cima da causa, certo? Agora, faz comigo aí, você que está me acompanhando, agora, faz comigo, pega ponto de útero, quem não sabe onde fica o ponto de útero, fica dentro da fossa, olha só, dessa fossa triangular, bem aqui no finalzinho, bem no meio da fossa, ele vai ficar praticamente embaixo do hélix já, tá? Olha só, então aqui fica ponto de útero, quando você faz uma massagem na região de ponto de útero, quando você faz uma pressão, né? Normalmente, pega daqui o seu dedão, encaixa aí, coloca o indicador atrás e começa a fazer uma massagem, uma pressãozinha leve, massageando, e você vai sentir sensações nos genitais externos. Isso é muito interessante, tá? Mas isso aí não é estimular a libido, isso aí é estimular genitais externas, que é diferente, tá? Então, olha só, então faz aí, tá? Tenta aqui, né? Dá uma estimuladinha, quem conseguiu ter alguma sensação nas genitais externas, no momento que pressionou, movimentou essa região, digita aqui no chat pra mim, por favor, pra gente acompanhando, interagindo aqui, fazendo uma aula mais dinâmica, né? Vamos lá. Conseguiu? Vê certinho? Não conseguiu? Olha só. Bem aqui, tá? Deixa eu só marcar certinho aqui, ó, bem a parte aqui de dentro, bem nessa parte, eu vou marcar com o dedo mesmo, vou pegar com o dedo, bem na parte de dentro dessa fossa triangular. E aí você pega, vindo pra região de hélices, e você faz essa pressão. Olha o pessoal aqui, já dando feedback, sentiu? Sentiu, né, Dilmara já? Ah, sim, Janete já sentiu ali também. Então, quando você faz isso, tá, gente, independente dos lados aqui, você já vai começar a sentir uma sensação na região. Claro que essa região, então, ela é ótima, né, pra gente trabalhar essa região. Ah, olha só, incrível, né, pra mim é novidade. Gente, a auriculoterapia, ela tem um, é um reflexo muito rápido, por isso que nós temos as técnicas que são emergenciais, né, assim. Mas, tratamento é outra coisa, e é isso que nós vamos fazer agora. Mais alguém sentiu essa sensação aí? Coloca pra mim, né, coloca aí no chat. Vamos lá, compartilhando o nosso slide de hoje, então, mais uma vez, vou dar as boas-vindas a todos vocês, a nossa jornada de estudos que está chegando ao fim, né? Olha só, já está chegando no finalzinho nossa jornada de estudos, nós estamos na sétima aula, e hoje nós vamos falar como a auriculoterapia pode ajudar, tá? Pode ajudar a melhorar a libido. Claro que aí você já teve um macetezinho, né, de você, você pode pedir pra sua paciente começar a fazer estímulos, massagem nessa região também, mas o que é isso, libido, tá? Libido, essa palavra, nada mais é que o sinônimo de desejo sexual, tá? Então, é libido, então, falta de libido, falta do desejo sexual, mas algumas causas, o que ocasiona essa falta de libido? Porque eu preciso entender que de uma pessoa pra outra, essa causa vai variar, tá? Então, vão ser causas diferentes, nós podemos ter como causa desequilíbrio hormonal, envelhecimento, né, envelhecimento natural, envelhecimento precoce, tá? Nós podemos ter aí como causa, né, o período de menopausa, alimentação, ansiedade e depressão, estresse, traumas, olha só, algumas doenças como anemia, hipotiroidismo, cirrose, tá? Doenças relacionadas ao fígado e ao rim, então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, e claro, né, hoje um dos grandes fatores aí, problema no relacionamento conjugal, e nós vamos destrunchar um pouquinho disso aqui antes de trazer o nosso estudo de caso. Testosterona, quem já ouviu falar nesse nomão aqui, gente, isso aqui é um hormônio, tá? Ele é o hormônio responsável por essa vontade, né, o testosterona é que promove a libido, é que promove o desejo sexual, então, nas mulheres ela é produzida, opa, nas mulheres ela é produzida pelas glândulas supra-renais e os ovários, e aí você já começa a pensar em que pontos que eu tenho que usar, olha só, né, vamos pensar que o caso que você pegou está relacionado ao desequilíbrio hormonal, tá, gente? Mesmo que esteja com outro tipo de desequilíbrio, um fundo emocional, mesmo que tenha ali deficiência do ti do rim, nós vamos ver do in do rim, do yang do rim, né, mesmo que sejam essas causas, testosterona vai estar também debilitado, nós vamos ter alteração hormonal, tá, e nos homens é produzida pelas glândulas supra-renais e os testículos, ambas têm também uma influência indireta ali, né, na produção desse hormônio, nós temos também a hipófise, né, que é responsável por ajudar na produção de forma indireta desse hormônio, nós temos o fígado, que também ajuda na produção, né, secreção aí desse hormônio, enfim, tá, hipotálamo, então nós temos outras glândulas, glândulas e órgãos aí que de forma direta ou indireta estão contribuindo na produção, mas diretamente ligado a essa região. Nas mulheres, nós temos que entender que esse hormônio, ele é, nossa, bem mais reduzido comparado ao hormônio masculino, esse, ele é um hormônio masculino, conhecido como hormônio masculino, não é? E ele que é responsável, tá, pela função sexual do homem, né, pelos espermas, ele é responsável pela reprodução, então, assim, é um hormônio muito importante que entrou em desequilíbrio, também pode gerar consequências, e isso é bem importante que vocês saibam, né, e onde ficam esses pontos, professora? Dentro da, daqui da concha cava, tá, quando você pega na incisura intertrágica e bate o apalpador lá no chãozinho da concha cava, nós temos o ponto endócrino, endócrino é um ponto que acende todo o sistema endócrino, acender o sistema endócrino, você precisa dizer para ele na sequência o que você quer dele, e aí você vai colocar os pontos sequenciais, né, eu vou trabalhar com a hipófise para que ela ajude a adrenal a trabalhar melhor aqui a produção, né, de testosterona, quando eu coloco esse ponto na incisura intertrágica, no homem eu estou estimulando testículos e na mulher eu estou estimulando a região de ovários, pensando no fator hormonal, onde fica exatamente esse ponto, professora, porque esse aqui vocês vão usar e não pode errar a localização de forma alguma, né, errou a localização, não tem função, tá, ele fica, olha só, o endócrino fica bem no chãozinho, aqui, encosta o palpador na incisura, bate lá no chão e coloca lá o ponto, está bem no endócrino, certo? Agora, quando nós estamos, a dúvida, creio que fica maior, quando fala de testículos ou ovários aqui, ele fica, gente, bem nessa borda da incisura intertrágica, pegando a partezinha logo de dentro, quase começando bem na divisão entre a incisura e o antitrago, tá? Então, fica bem nesse localzinho aqui, o pontinho de testículo no homem, ovário e na mulher, pensando em produção hormonal, ok? Deu para pegar a localização certinha aí do ponto? Para não errar? É claro que, né, o que tem de função no organismo esse hormônio, tá? Ele promove motivação cerebral, ele promove o crescimento, estabilidade, a força dos ossos, nutrição dentro desses ossos, tá? Ele promove o crescimento de pelos no corpo, a musculatura, né, tem muita gente que não consegue ganhar massa magra por falta de testosterona, tá? Então, ele ajuda também na produção dos glóbulos vermelhos ali, também do sangue, enfim, tá? Nas genitais, ele tem aí relacionamento com o desejo sexual e mantém a função da reprodução. Então, quando nós falamos de falta de libido, nós podemos, tanto o homem quanto a mulher pode ter a falta de libido, tá? O desejo sexual, ele, por ser, agora vocês vão começar a entender um pouquinho de diferença nesse sentido na visão ocidental. O homem, ele, a gente sabe que ele tem mais aflorado isso. Gente, a produção de testosterona no homem é muito maior do que na mulher. Então, é comum que o homem se desperte de forma mais rápida. Em desequilíbrio, ele pode também ter uma disfunção nesse sentido. Agora, quando a gente pensa em medicina chinesa, tá? Viu que eu passei alguns tópicos, vou passar rapidinho aqui pra vocês, só pra entenderem um pouquinho. Quando a gente vem pro olhar da medicina chinesa, nós temos que entender alguns fatores pra ver o que está dentro do padrão normal e o que está fugindo do padrão normal, tá? Porque aí, quando eu me conheço, eu não me assusto com o que acontece naquela fase da minha vida, né? A mulher, ela tem um envelhecimento significativo a cada sete anos. Olha só, gente, então, aos sete anos, isso aqui, tá? Isso aqui é tirado do Imperador Amarelo, né? O grande clássico da medicina chinesa, onde o Imperador Amarelo entrevista Kibo, o grande mestre dentro, né, desses conhecimentos de medicina chinesa, aí, dessa, da época de, nossa, muitos mil anos atrás, faz aí, né? Então, aos sete anos, começam a surgir os dentes permanentes na mulher, porque o yin do rim está bem fortalecido. Quando nós falamos em desenvolvimento, crescimento, a gente está falando realmente dessa essência, desse yin e yang lá do rim, tá? Quatorze anos, a mulher começa a menstruar. Isso seria o ciclo natural. É claro que hoje nós temos um desequilíbrio, onde isso se altera entre mais e menos. Lembrando sempre que, né, medicina chinesa, a gente sempre coloca uma interrogação com relação à idade para entender se o autor, e como o autor aqui, creio que esteja falando, né, dentro da visão realmente da medicina chinesa, a gente desconta um ano no nosso olhar ocidental, tá? Por que a gente tira um ano? Porque eles começam a contar a idade desde a concepção. e nós começamos a contar a idade a partir do nascimento. Por isso, né, no olhar ocidental acaba sendo um ano a menos do que no olhar oriental, tá? Aos 21 anos, a energia do rim atinge o status normal de um adulto. Então, na mulher, né, a nossa, na fase adulta, aos 20 anos, que daí, para eles, aos 21 anos de idade, é onde deve nascer o dente de juízo. 28 anos, os músculos e os ossos estão bem fortes. Olha só, o ciclo de cada 7 anos. Aqui foi o desenvolvimento total dos ossos. Aqui, né, a energia tá bem aflorada ainda aos 28 anos. Aos 35 anos, a gente começa num período já decrescente. A gente foi num período crescente e agora a gente entra numa ladeira de descida aqui, viu, mulherada? 35 anos, a face começa a cair um pouquinho, né? Isso natural, sem os butoques da vida, viu? Isso é natural nosso. Os cabelos começam a cair mais. Quando acontece antes desse período, é porque realmente está sendo de forma precoce tudo isso. Quando acontece dentro do período, está no seu ciclo natural de envelhecimento. Aos 42 anos, a face começa a enrugar e os cabelos começam a embranquecer. Gente do céu, né? Nem me fala que os cabelinhos ficando branco. Olha só. Então, a gente tem que entender as nossas fases. Aos 49 anos, a mulher entra na menopausa, perde a sua essência de reprodução. Então, ela perde função para a natureza, tá? E ela segue o seu ciclo, é claro, mas perdendo essa função de gerar, tá? E aí, acontece um monte de desequilíbrio hormonal, enfim. Mas os meninos, os homens, eles têm um envelhecimento significativo a cada oito anos. Olha só. E aí, então, a gente chega no nosso ápice, né? De perder a nossa função de reprodução no sete vezes sete. Os meninos no oito vezes oito, tá? Então, eles ganham um ciclo a mais do que nós. Olha só, né? E aí, a gente vai fazendo, envelhecendo, desgastando tudo mais cedo. Aos oito anos, ele começa a surgir os dentes permanentes. Então, é natural que nos meninos sejam um pouquinho depois do que o tempo das meninas. Aos dezesseis anos, ele já se torna fértil, tá? Aos vinte e quatro anos, atinge o ápice da fertilidade. É entre os dezesseis e os vinte e quatro, então, é aquela temporada que os meninos estão no auge, estão no pique, né? Querendo aí, como que diz? Querendo pegar todo mundo. É natural do homem, isso é da natureza dele, então, tem que ter, né? Esse autocontrole, enfim, tá? Aos trinta e dois anos, os músculos e os ossos estão fortes, né? Olha só, quarenta anos, os dentes começam a enfraquecer, os cabelos começam a cair. É natural, gente. aos quarenta e oito anos, a face se torna mais descorada, o cabelo começa a embranquecer. Aos cinquenta e seis anos, a vitalidade do fígado do homem declina. E pra medicina chinesa, o fígado é responsável pela função erétil, tá? Então, pela ereção do pênis, a responsabilidade é do fígado. E aí, aos cinquenta e seis anos, essa vitalidade começa a entrar no declínio. E isso se for num ciclo natural. E isso se ele não passar por todos os processos onde ele vai contribuir pra que isso aconteça de forma precoce também. Nós vamos ver isso. E aos sessenta e quatro anos de enfraquecimento dos tendões e ossos, os dentes, né? Podem começar a cair e, claro, o declínio vai indo cada vez mais. Alguns alimentos, tá? Alguns alimentos que vão ajudar na produção de testosterona, gente. Ainda coloca aí, né? Aí, pega aí, tira a fotinha que vocês vão ter essa ajuda. Então, o pessoal que tá aí com deficiência, com falta de libido, esses alimentos vão contribuir bastante. Agora, nós vamos ver o item do trauma. Nós temos aí também uma das razões da baixa libido, o trauma. Então, vocês viram ali dentro da medicina chinesa a idade, o envelhecimento de forma natural. Nós temos agora situações onde, né, traumas, abusos sexuais, a pessoa passa por isso, pode ser um grande vilão no desejo sexual. Então, o que a pessoa deve fazer? Procurar ajuda, tentar perdoar, seguir em frente, né? Se ajudar a se libertar desse trauma pra que a pessoa possa novamente ter prazer. Porque nós gravamos, a nossa pele, ela tem uma, gente, um sensor muito ativo. Você grava toda a questão de sensibilidade, os abraços que você recebeu, como foi, os carinhos que você recebeu, e a pele registra tudo isso, fica num arquivo, tá? E isso tudo, conforme você vai se desenvolvendo, vai trazendo pra você o que é bom, o que é ruim, o que você sentiu quando aquele toque, naquele momento, e vai registrando. Então, vai entender que o outro toque, da mesma forma, pode causar a mesma sensação, isso tá no inconsciente e precisa ser trabalhado de alguma forma. Então, olha, eu coloquei até uma frase, né? Se tiver alguém aqui assistindo, que passou por uma situação dessa, não deixe a sombra do outro apagar a sua luz, tá? Não deixe que isso aconteça de forma alguma. e nós temos muitas situações que vêm por trauma. Então, como eu vou passar uma combinação de pontos pronta pra alguém sem avaliar esse paciente, tá? Então, é impossível fazer isso, seria até imprudência da minha parte, né? Ok? Gente, daqui a pouco nós vamos receber a nossa convidada aqui, tá? Daqui a pouquinho quando ela chegar eu trago ela aqui, mas eu vou começar a falar pra vocês sobre cinco elementos. ou os cinco movimentos dentro da medicina tradicional chinesa, tá? Nós temos aqui, quando a gente vai ver também essa questão da libido, a gente tem que entender um pouquinho, né? Desse comportamento que nós humanos temos dentro dos cinco elementos. Então, quais são os cinco elementos? O fígado, que foi comparado com a madeira, ou seja, a madeira, ela foi comparada ali, né? Com o fígado, vesícula bilhar, o coração, né? O triplo aquecedor, pericárdio, intestino delgado com fogo, a terra é representada então pelo, aliás, o baço, o estômago é representado pela terra, tá? E aqui o intestino grosso, o pulmão pelo metal e o rim a bexiga pela água. Olha só, gente, eu coloquei a terra fora do ciclo, não é? A terra, ela é centro, você vai ver toda, é muita coisa da terra que está escrito neutro, 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 ela centraliza tudo, movimento neutro, ela centraliza tudo, tá? Porque o grande gerador nosso, grande gerador do iam é a madeira, tá? Então o grande gerador do fogo é a madeira. O fogo, a madeira, desculpa, a madeira, ela gera, o fogo em si é o ápice do calor, é o ápice do iam. Agora vocês vão entender um pouquinho do iam, no sentido homem, mulher, tá? Eu nasci com os hormônios femininos, com os hormônios masculinos, e agora a gente vai entender um pouquinho como isso funciona dentro desse ciclo de geração. O pulmão, por suas vezes, então, o elemento metal, ele é o grande gerador do iam, tá? Mas o ápice do iam é a água. E aí quando eu coloco o homem, né, na visão aí oriental como iam e a mulher como iam, então nós ficamos na posição iam, aqui embaixo, água, e o homem fica na posição aqui em cima, iam, fogo, quente, aquecimento, tá? Olha só, começam a ligar os botões, todo o equilíbrio do nosso corpo se deve numa boa comunicação entre o fogo e a água. O fogo serve para aquecer a água, a água serve para apagar o fogo, controlar a temperatura do fogo. Vamos ligar a linha de raciocínio agora, mais um pouquinho aqui juntinho comigo, tá? Então os meninos, eles estão, eles são mais, o fogo, tem aquela questão, o fogo de palha, já ouviram essa expressão? Os meninos, eles já têm um iam mais aflorado, porém, com o passar do tempo, esse iam, o fogo, ele vai diminuindo, então tem aquele auê de fogo que vai reduzindo ao longo, né? A água, ela é constante, tá? Então ela começa, do jeito que ela começa, ela termina. Então vai chegar num ponto de equilíbrio entre um casal, onde o homem que tem aquele fogo todo diminui e a mulher pela sua constância, ela vai estar acima desses desejos aí, tá? Então, isso tudo quando está numa forma de equilíbrio, numa forma natural. Mas eu vou explicar tudo isso para vocês, de uma forma mais intensa, mais objetiva, depois que a gente receber a Vânia aqui. Vânia aqui é lá do Rio de Janeiro, né? E faz atendimento no Instituto Saori, né? Olha que legal, gente. Tira a fotinha aí, você que é do Rio de Janeiro, para procurar essa menina que está pronta no atendimento já. Vânia, 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 deixa eu trazer você aqui, menina, seja bem-vinda, viu? Obrigada por aceitar participar dessa live comigo. Ah, é um prazer, professora. Eu estou muito feliz e honrada de estar aqui com todos vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Que legal, gente. Vânia, fala um pouquinho de você para nós, meninas. Eu coloquei ali, mas você atende no Rio, nesse Instituto, há quanto tempo? Sim, sim. Eu sou terapeuta integrativa e eu e meu marido temos esse instituto, Instituto Saori. Ele fica aqui em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E aqui nós oferecemos várias terapias, né? E uma delas é a auriculoterapia. Olha que legal. E conta então para nós como você chegou na auriculoterapia avaliativa. Você já tinha antes algum curso de auriculo? Conta um pouquinho dessa trajetória para a gente. Antes, minha caminhada foi de outras terapias, né? Comecei com medicina germânica, no processo de autocura. Eu fui buscar a minha cura num processo de hipotiroidismo que eu tinha e também de enxaquecas muito frequentes. Então, eu fui, comecei a estudar para me curar. E então, eu entrei por esse caminho das terapias e num dado momento eu cruzei com a professora Cláudia Siqueira. Ela até fez uma live muito linda com você e estudei a medicina chinesa, né? Com ela. E num desses módulos da medicina chinesa tinha um módulo que era a auriculoterapia. E aí, eu fiquei encantada já com aquela pitadinha que foi dada ali. então, eu comecei a buscar outros cursos para me aprofundar mais, né? E eu fiz outros cursos, alguns bem longos até, mas ainda faltava alguma coisinha assim que não casava com o que eu tinha aprendido ali na medicina chinesa. E ficava faltando alguma coisinha. E apesar de serem muitos bons também, muitos bons, muito bons professores também, né? Mas faltava dar o, sabe, o match ali, né? Casar. E, então, eu vi no Instagram uma propaganda sua de uma dessas jornadas como essa que você está fazendo agora. E aí, eu comecei a assistir a essa jornada. Comecei a assistir. Foi assim, gente, é isso? E aí, quando você começou a juntar a medicina chinesa, ali, os elementos, toda essa função energética, eu falei assim, não, então é isso. Mal acabou a jornada, eu já sabia que eu queria fazer esse curso. E aí, eu ingressei no 1.0 e, em seguida, já fiz o 2.0, que aí, assim, quando chega na parte emocional, é demais, né? É. Eu sou suspeita a falar, né? Porque, realmente, eu sou apaixonada por trabalhar realmente o emocional das pessoas. Mas, esse curso fez alguma diferença? Qual foi o diferencial que ele trouxe no seu atendimento? Olha, fez total diferença, professora. Porque, como eu falei, os outros cursos também eram bons cursos. Mas, quando a gente está no atendimento, e aí, chega o cliente para a gente, chega o paciente ali, e ele tem toda uma história de vida que a gente tem que sentar, ouvir, entender, saber que ali tem uma pessoa, né? Ali, na nossa frente. E, e esse, o seu curso, ele traz isso, professora. Ele traz essa humanidade, né? Da gente olhar para o outro, assim, com muita atenção. E aí, quando a gente parte para a avaliação do pavilhão, e aí ele começa a contar toda a história que não foi dita ali pelo paciente, então, assim, eu acho que esse é o grande diferencial do seu curso, né? Essa humanidade que a gente traz para os nossos atendimentos. Protocolos, de forma alguma, não fez mais. Sim, sim. É individualizado, né? Não tem como, né? E, às vezes, a gente ali, na anamnese, a gente até bola uma estratégia, mas a gente só vai ter a certeza, mesmo quando a gente olhar para as orelhinhas lá e conseguir avaliar. Que legal, bem isso. Vânia, qual é o caso que, eu sei que você já atendeu vários, né, pacientes, tem vários pacientes, mas algum caso que te marcou para vocês te contassem, falar, nossa, eu achei que a auriculoterapia não ia resolver e resolveu. Olha, professora, eu tive muitos casos, assim, incríveis, assim. Hoje em dia, o que aparece muito, muito, e até tem me chocado um pouquinho, assim, no sentido de ficar mais ligado para algumas coisas, é crianças com crise de ansiedade, sabe, tem chegado bastante crianças até mim, já com oito, nove anos, já com crise de ansiedade, mas, assim, partindo para os casos, bem rapidinho, no mais agudo, aquele cliente, aquele paciente que chega, sim, e está com aquela dor insuportável. Peguei um caso onde a cliente, ela chegou, assim, chegou curvadinha, sabe, curvadinha, assim, coluna toda travada, e aí, foi até difícil dela, num primeiro momento, deitar na maca, nós começamos o atendimento com ela sentada, e aí, depois, com os estímulos, aí ela conseguiu deitar para mim poder concluir, aí ela relaxou. Então, uma cliente que chegou abaixadinha ali, toda curvadinha, ela saiu rindo nesse dia. Então, assim, são nesses dias, assim, que a gente entende, assim, nossa, isso é incrível, não sou eu que isso é incrível, né, é o método que é incrível, né, e o cliente e o paciente, ele receber esse estímulo também, né, e um outro também muito interessante, foi de uma senhorinha, já, eu atendo ela com muito carinho, né, porque as pessoas mais, de mais idade, eu acho que elas tem um lugarzinho, assim, especial no coração da gente, e aí, só que nesse dia ela chegou com uma crise hipertensiva, assim, muito, muito alta, né, já, não tinha como eu levá-la, né, ao pronto-socorro, né, e então, ela, eu peguei e fiz a emergencial, né, de sangria, e assim, foi questão de cinco minutos, cinco minutos, dez minutos, assim, e ela já tinha equilibrado a pressão, sabe, já estava ok, e aí, nós conseguimos fazer o tratamento daquele dia, e ela saiu, é claro, né, com acompanhamento, né, com um acompanhante para poder se cuidar, né, mas, você está pronta, né, você está pronta, já está super preparada, uma super profissional aí, né, trabalhando, então, o pessoal que está sempre perguntando se tem alguém do Rio, tem essa menina aí no Rio de Janeiro, gente, prontinha para atender vocês, né, eu tenho visto, eu tenho visto no chat, né, que um pessoal bom aí de Duque de Caxias acompanhando você, Ah, que legal, um beijo para vocês, inclusive, eu tenho pacientes minhas que estão, elas se identificaram tanto com o processo, que elas estão prontas para fazer o seu curso. Olha que legal, vou perder minha paciente, mas o universo vai ganhar uma ótima terapeuta. Ah, não vai não, posso dizer certeza que você não vai perder, porque, na verdade, é muito bom fazer a gente mesma, né, e a gente acaba procurando, é, na verdade, pode ser que troquem atendimentos, vai ter alguém para fazer em você também com o mesmo conhecimento. Eu falo que depois que a gente passa pela auriculoterapia avaliativa, a gente fica um pouco mais seletivo em quem a gente deixa tocar nas nossas orelhas, não sei se com você é assim também, né, porque a gente sabe das consequências de fazer algo errado, então, a gente acaba procurando aí profissionais onde realmente a gente vai poder pôr os pés no chão ali, né, para deixar ele trabalhar realmente com a orelha ali com os meios sem medo. Eu sou bem seletiva hoje, eu falo, nossa, coitado do meu esposo, ele que geralmente faz aí em mim, eu faço, né, oriento ele, ele acaba fazendo, aí eu começo a pensar, ele fala assim, olha, agora você é paciente, fica quieta, então tá. agora é o que tô fazendo aqui. Dá tempo, professora, de contar um outro caso, rapidinho, eu acho que esse, eu acho que vai ser assim, muito bom para o pessoal também, é um caso de uma, de uma, não era, não é uma, uma senhora ainda, né, mas por volta ali de 60 anos e ela tava numa depressão profunda, como a gente hoje pega muitos casos assim, de depressão, de repente, pode ajudar também o pessoal. Sim. E, e, e aí, ela chegou para mim após um luto de dois anos, professora, ela já tava, a mãe dela faleceu e ela já estava nesse luto arrastado, né, de dois anos e ela entrou numa depressão profunda, teve, estava medicada, né, quando ela chegou até mim e aí nós começamos a fazer um processo, só que ela tava tão fechadinha, sabe, uma pessoa sem vida, sem apática, totalmente fechadinha numa concha, né, e nós começamos a fazer o tratamento e o que eu acho lindo também na, com, com esse método da, da, da auriculoterapia avaliativa é, é você também dar tempo para o paciente se entender, entender o que está acontecendo, os processos que estão acontecendo aqui dentro e aí conforme as sessões vão avançando, sem a gente querer correr, sabe, dando esse tempo para que o processo aconteça de dentro para fora e aí ela foi, sabe, isso demorou mais ou menos uns quatro meses a gente nesse processo, sabe, junto com, alinhamos com outras terapias também, né, porque ela precisava não só da aurículo, né, ela precisou de mais atenção, mas assim, foi lindo, sabe, ver essa, essa pacientezinha e, e ela, é, se abrir para a vida de novo, entender que aquilo ali foi algo natural, né, de acontecer e que ela tinha toda uma vida ainda pela frente, ela tinha uma família, ela tem, né, uma família linda. Nossa, que lindo isso. Mas já que você tocou no assunto do emocional, vou te fazer uma pergunta agora, eu como professora e você como aluna, é, você acha que sem ter passado pelo 2.0, você teria essa mesma bagagem para trabalhar na auriculoterapia dentro de uma depressão como essa? Não, professora, não. Eu acho que nós, enquanto terapeutas, a gente tem que ter um compromisso de ética muito, muito forte, sabe, é, o dinheiro, acho que nessas, nessas ocasiões, eu acho que é a última coisa que a gente tem que pensar, é um compromisso muito sério e ético que a gente tem que ter e, e essa caixinha de ferramentas que a gente vai montando, né, com as terapias, com, com as técnicas que vão chegando, né, e o 2.0, ele é uma ferramenta fantástica para poder dar o segundo passo, né, acho que num primeiro momento, 1.0, ok, né, vamos estabilizar, vamos trazer, vamos centrar, começar a centrar esse paciente, mas o, e quando bater o emocional mesmo ali e vier à tona, você tem que estar preparado para o que vem ali, né, então assim, o 2.0 foi fundamental, até para, até para que eu também entendesse ela nesse tempo, né, que ela precisava, ela não precisava que ocorresse, ela não precisava de resultado rápido, ela precisava do tempo dela. É, até porque ela estava num quadro in, né, tudo que é in é mais lento e a gente precisa num processo, é melhor fazer mais lento e estruturado do que querer fazer de uma vez e derrubar mais ainda a pessoa, né, muito legal, viu, nossa, amei saber desses casos aí que você está tendo esse sucesso grande, um grande beijo, um grande abraço para todas as suas pacientes que estão aqui acompanhando também, né, mesmo que não forem alunas, mas acompanhando como paciente, vão entender melhor como funciona e valorizar mais o seu trabalho também, né, com certeza, eu falo para os alunos, traga os pacientes para assistir às aulas, porque eles vão entender o que é auriculoterapia, eles vão valorizar mais o trabalho de vocês, né, muitos dos pacientes já têm a sua vida, já têm a sua renda, já têm seu ganho, e mesmo que queira fazer o curso, gente, ninguém ocupa espaço de ninguém, a gente não pode entrar como uma disputa de cabo de guerra, a gente tem que ser parceiro, amigo de outros profissionais da mesma área, né, eu acho que tem espaço para todo mundo sempre. Olha só, menina. Às vezes a gente ainda tem também que fazer parceria com outros terapeutas também, né, professora? Sim, com certeza, isso é fundamental, isso é maturidade profissional, né? Saber que a gente não resolve tudo, né? A gente tem que ser parceiro sempre, né? Muito legal, muito lindo, vi que você está mais preparada do que eu imaginava ainda, estou muito feliz com você, como eu disse, né, quando a gente conversou um pouquinho, eu falei, gente, é para mim é fantástico ver vocês assim, fluindo dessa forma, eu fico totalmente feliz, sabe? Não, eu falo que não tem dinheiro que pague isso, realmente, é satisfatório para mim olhar para vocês e ver esse crescimento profissional, que Deus te abençoe imensamente, que as portas se abram cada vez mais para que você possa estar contribuindo na vida dessas pessoas que chegam até você, viu? Deus te abençoe, minha linda, e muito obrigado pela sua participação aqui, antes de você sair, eu só queria que você deixasse um recadinho para essa galerinha que está acompanhando aqui. Pessoal, eu já estive aí no lugar de vocês aí, só ouvindo, anotando, aprendendo, então, a jornada está acabando e vocês, certamente, assim como eu, também já estive lá atrás, algumas já estão com essa decisão tomada aí, então, vem para esse time, vem para esse time, vem somar, vamos fazer a diferença. Ah, que lindo. Um beijo, pessoal. Um beijo, menina, tchau, tchau. Vamos lá, né, gente, vamos continuar com a nossa aula aqui, que lindo, olha só, maravilhoso ter a participação da Vânia aqui com a gente, vai chegar novamente aqui o slide dela, quem não fotografou, fotografa, entra em contato aqui, né, pelo Instagram com ela, tá? Imensamente, eu fico imensamente feliz de ver todo esse progresso. Vamos lá, então, continuando, nossa aula, antes de continuar que nós vamos agora falar profundamente dos cinco elementos rápidos e objetivos que nós temos estudo de caso ainda para fazer, isso é muito importante, né? Pessoal ainda que não entrou, não mergulhou na auriculoterapia avaliativa, fico com o Vichy, né? Hoje vai ser o último dia onde você pode conseguir ingressar na auriculoterapia com aquele super desconto especial dessa jornada de estudos. Então, não dá mais tempo, até as 24 horas hoje, então, 23h59, link programado, né, depois já fecha aí o valor do curso, certo? E o que você vai aprender nesse curso? Vou passar bem rapidinho para você, claro, medicina chinesa, né, os princípios de medicina chinesa é o primeiro módulo, mas tudo isso voltado para a orelha, para a auriculoterapia, tá? História, indicação, contraindicação, reação, né, comportamento profissional, materiais, todo tipo de material que se usa dentro da auriculoterapia, seja eles, né, agulha, semente, estípera, pong, enfim, e também trazendo para os estímulos elétricos, onde você vai aprender a ter aula também aí de laser, todas as aulas são práticas e teóricas, mesmo online, tá? Biossegurança, né, também como regulamentar o seu espaço de atendimento, tem aí o mapa auricular com as divisões anatômicas, distribuição de pontos, claro, nós precisamos aprender isso num curso, né, localização de pontos auriculares, os mais difíceis são ensinados na metodologia 3D, para aprender asências que ficam mais escondidinhos, né, e anamnese, fazer os seus próprios protocolos, ou seja, tá, personalizados, de forma individual, como se monta uma combinação de pontos que a gente não joga ponto para lá e para cá de forma aleatória na orelha, uma sequência é muito importante, tá, então a técnica de sangria que nós utilizamos é do básico ao avançado, na verdade a gente não utiliza nada do básico ali, né, totalmente avançado, mas você vai aprender desde os primeiros passos aí, como manusear uma lanceta, enfim, como avaliar, né, um pavilhão auricular, que é o nosso grande diferencial, e claro, como fazer tratamento. Como bônus ainda está de pé para quem entra hoje, tá, esses bônus, alguns bônus lá da semana anterior, né, acabou não, já ficou para quem entrou lá na semana anterior, mas ainda tem bônus para quem vai chegar e deixou para essa última, né, essa reta final, esse último dia, tá, ainda tem o bônus de auriculoterapia para bebê, para gestantes, auriculoterapia na estética e o outro, né, módulo de técnica de matar raiz, que é o encaixe perfeito dentro da nossa metodologia, tá, a auriculoterapia avaliativa, nós temos investido muito dentro de matar raiz, então foge do padrão de protocolos, de localização de pontos específicos, tá, então é um método único que você vai encontrar realmente só dentro da auriculoterapia avaliativa. Como o curso é 100% gravado, gente, vocês têm acesso por cinco anos, pode ver quantas vezes quiser as aulas, né, ele é todo gravado, você precisa de um suporte para tirar suas dúvidas, certo? Então, esse suporte é dado uma mentoria vitalícia no grupo do Telegram, a nossa comunidade entendendo a auriculoterapia, onde realmente ali a gente, né, tem as interagem, tiram dúvidas, só não é lugar de levar, pedir protocolo pronto, porque está fazendo curso para aprender a não fazer isso, né, então é o lugar onde a professora pega no pé dos alunos para estudar. Também ainda vai levar de bônus, tá, o link do mapa auricular, nosso mapa, tá, esse mapa maravilhoso, que você pode fazer até na resolução de banner, para fazer uma, né, um quadro decorativo aí para a sua sala. Ainda temos a isenção da primeira anuidade da Brat, ou seja, concluir o curso, você pode decidir se você quer receber sua CRTH, sua carteirinha de terapeuta holístico, que a Brat presenteia aos alunos do Entendendo a Auriculoterapia. Pagando somente a taxa de confecção dos materiais e envio, que custa hoje 150 reais, que for fazer particular com a Brat, também vai ter essa mesma taxa, né, o que é isento é a anuidade, tá, gente, então a anuidade de 360 reais o aluno ganha da Brat. Certificados nossos, sim, bem reconhecidos, certificados sérios, tem toda a parte de trás de escrito, né, todo o conteúdo do curso que você estudou, por isso ele vem sendo aceito por alguns conselhos, inclusive na área da saúde, tá, e aí ele vem já com o selo da Brat, né, reconhecimento da Brat, selo de registro da Biblioteca Nacional, tá, que o curso tem o nosso, tem o registro na biblioteca. E aí, aproveitando, hoje, último dia, então, aproveita até as 23h59, tá, tanto o Entendendo a Auriculoterapia 1.0, que é o curso completo de capacitação, profissional, como o Entendendo os Pontos, que é uma especialização nos pontos, o Entendendo os Florais de Bá, que é capacitação profissional para atuar como terapeuta floral, né, e o Entendendo o Stipper, que é, claro, como manusear o Stipper, tem bastante dicas também, esse curso está com 50% de desconto. Além disso, nós temos mais de 50% de desconto quando o aluno decide comprar o Combo, e nós temos dois tipos de Combo, o Combo 1 é o 1.0 mais o 2.0, o Combo 2 é praticamente todos os cursos ali, né, leva 1.0, 2.0, Entendendo os Pontos e o Entendendo dos Florais de Bá, conversa com o pessoal do suporte para que você, né, possa garantir sua vaga aí com esse valor e entrar hoje. Amanhã, você já está estudando, daqui, gente, daqui a um mês, você já está atendendo, se você se dedicar bastante, daqui a um mês, né, um mês e meio, você já pode estar atendendo como profissional. Então, olha só, é realmente rápido para você fazer, se você tiver uma boa dedicação, é um curso que você faz, né, com umas 4, 5 semanas aí, você consegue passar pelo conteúdo e pode entrar no mercado de trabalho já. O curso é dividido em três partes, conteúdo principal, que é onde você consegue concluir nesse período, conteúdo de bônus, que eu falo para vocês, pelo menos matar raiz que tem no bônus, faça antes de ir para a atuação, tá, e aí a terceira parte do curso são extras, extras lá no curso, porque todo curso tem uma estrutura de aprendizagem totalmente diferente dessas aulas que nós temos no YouTube. Quando você chega nos extras, você tem aulas, sabe essas aulas que vão ser bloqueadas até o final de semana, vão sair, não vão estar mais liberadas para vocês acessarem aqui no YouTube, vão estar liberadas nesse extra para os alunos acessarem lá, algumas delas, certo, a maioria vai para lá. Então, os alunos têm acesso a todo esse conteúdo também de forma extra, tá, extra curso, para que eles possam fazer depois, enquanto estão atuando e ganhando bagagem, pegando mais ali conteúdo. E olha só, ah, olha aqui, estou fazendo também, ah, legal, eu também estou fazendo curso de shipper, é maravilhoso, que boa, a Vani colocou aqui, né, é maravilhoso esse curso, vai levar para outro nível profissional. É tipo isso, né, gente, vamos lá. Pessoal que adquiriu e não entrou na comunidade ainda, entra para a comunidade, baixe os materiais de apoio para vocês estudarem abaixo do vídeo 2.2, do 1.0, você vai ter todo o material de apoio, apostilas, vai ter e-books, vai ter mapa, tudo para vocês imprimirem lá dentro do curso, tá, então tem muito conteúdo e muito material para vocês acompanharem de forma mais produtiva o curso. E dúvidas, levem para a professora na comunidade. Mas vamos continuar aqui com a nossa aula. Gente, então já está feito o convite, né, um abraço para todos vocês que chegaram na comunidade e nós vamos estar esperando você que está na dúvida ainda chegar, aproveita até hoje, né, chegar lá na comunidade, entrar nessa turma e mandar ver nos estudos. Pensando nos cinco elementos, eu quero falar para vocês, gente, duas coisas bem importantes. Antes da live, antes de trazer aqui a nossa convidada, eu falei para vocês sobre o gerador do ian, o gerador do i, né, o ápice do ian, o ápice do yin, mulher, homem. Aí agora eu quero uma linha de raciocínio, tá, o fígado se abre nos olhos, agora a gente pensa aqui, olha aqui, coração se abre na língua, aqui se abre no nariz, né, o pulmão se abre no nariz, o rim se abre no ouvido. meninas, meninos, vamos entender como funciona esse processo, tá, o homem, ele está mais com uma energia ian, a mulher está mais dentro da energia yin. O homem, ele se ativa em todos os aspectos, incluindo, né, o lado sexual, esse desejo, essa libido, através do olhar, ele bateu o olho, desperta, através da fala, tá, então, é bem importante isso, meninos, o ian é aquele que tem atitude, é aquele que começa, é aquele que corre atrás, assim funciona de uma ordem natural para que as coisas fluam melhor. As meninas, elas estão dentro do quadro yin, então, o aspecto feminino está dentro do quadro yin. O yin não tem muito movimento, o yin, ele quer o movimento do ian, tá, ele quer, ele quer que, olha só, se abre no ouvido o cheiro, né, qual é a mulher que não gosta de um homem cheiro? Gente, fala a verdade aí, né, um parceiro cheiroso, olha só, o cheiro atrai a mulher, todo o aspecto feminino, e se abre no ouvido, o que que isso quer dizer? Se abre no ouvido, se é aqui, o yin que tem atitude e o yin recebe atitude para que as coisas fluam, o yin precisa falar e o yin gosta de ouvir coisas boas. a partir do momento que o yin não fala coisa boa, o yin se bloqueia, tá, então quando, né, o feminino começa a ouvir aquilo que não gosta, a libido também começa a diminuir, tá, ela precisa ser aquecida pelo fogo do yin, tá, então quem é que aquece a água, o fogo, quem é que vai aquecer o feminino ou masculino, tá, então nós temos, invertendo a ordem dos fatores, nós entramos numa desarmonia, um desequilíbrio que logo, logo não vai funcionar, que isso não vai prestar, que é uma dica de, é, uma questão de, de coisas que podem tirar do homem esse calor todo, tá, vamos lá gente, olha só, toda alimentação que prejudica o fígado, tudo, então álcool, açúcar, olha só, começa a diminuir, para a mulher também, mas ainda pega mais firme aqui no homem, tá, e esfriar o rim, quando eu esfrio o rim, eu estou esfriando esse yang, não tem coisa pior, gente, para esfriar o rim que andar descalço, homem e mulher que anda no pé, com o pé no chão frio, as consequências na falta de libido chegarão mais cedo ou mais tarde, pega essa dica aí, então, o que que eu quero dizer para vocês, meninos, comecem a caprichar mais naquilo que vocês estão falando para suas parceiras, tá, quais são as palavras que estão esquentando essa água, será que a palavra que está saindo da boca do parceiro, né, o masculino, está realmente aquecendo a água através dos ouvidos ali na parceira feminina, será que está acontecendo isso, né, ou será que está esfriando e depois que é que pega fogo assim, de repente, não é assim que funcionam as coisas, tá, e isso numa constância vai reduzindo cada vez mais e trazendo as alterações de testosterona, alteração, né, que a gente vê aqui que a gente precisa muito manter, tá, daria para fazer muita coisa aqui falar sobre personalidades de casais dentro do essa contradição, porque os opostos se atraem, o que acontece quando os opostos, mas aí é muito conteúdo, é conteúdo para uma live a parte da vontade de entrar aqui, eu fico me segurando, né, gente, isso aqui é fundamental, manter um bom relacionamento conjugal, isso é muito importante, eu diria para vocês que hoje, 70% até mais dos casos de falta de libido, ou a raiz do problema está aqui, no relacionamento conjugal, o fogo que não está aquecendo a água, tá, quanto tempo, quando, o primeiro olhar, gente, se você ver, lembrar hoje, do primeiro olhar, em algum momento você desejou aquela pessoa que está com você, em algum momento você quis aquela pessoa, o que mudou, qual é a diferença hoje, por que que essa água esfriou, tá, é, então, é muito legal vocês começarem pensar nisso para conversar com o paciente de vocês com relação a isso, vocês trabalhar a auriculoterapia, vai ajudar, vai ajudar, mas se volta para o mesmo cenário onde o fogo só esfria a água ao invés de aquecer, não vai funcionar, então, precisa realmente muitas vezes mudança de comportamento do relacionamento dos casais, né, para que aí haja assim, aí devolva essa libido, então, nós temos n fatores para a falta de libidos e uma das mais, das maiores aí, raízes que ocasionam as outras, né, que estimulam as outras raízes está realmente no relacionamento conjugal, tá, e isso, a auriculoterapeuta pode entrar com papel trabalhando dentro do 2.0 daí, certo? Eu coloquei aqui, antes da gente para o nosso estudo de casos, que vocês vão ver bem interessante o estudo de casos que eu vou trazer aqui, tá, essa frase lá da Bíblia, né, que Salomão escreve em Cânticos dos Cânticos e aí fala, nossa, mas Salomão escreve isso, né, porque se coloca aqui a metade da frase, né, são pedaços no caminho andando, eu sou do meu amado e meu amado é meu, isso aqui é uma conversa que Salomão estava tendo com uma mulher muito linda, não mencionado o nome dela na Bíblia, né, onde ele pergunta onde essa, né, essa formosura, essa bela mulher, enfim, ele coloca com outras palavras lá, onde está o seu marido, ou seja, será que essa mulher tem marido, né, inteligente, então perguntou já direto onde, aí ela diz que ele estava nos campos, né, cuidando dos lírios em paz, com seu coração em paz, e ela diz, porque eu sou do meu amado e meu amado é meu, ou seja, a confiança, a estabilidade, o quanto eu, o meu marido pode estar lá cuidando dos lírios tranquilo, que nem uma cantada vai me pegar de perto, hoje uma das grandes causas de falta de libido, falta de confiança também, tá, então isso é muito importante a gente entender um pouquinho, né, para não tratar todo mundo igual. Mulher, agora nós vamos para a nossa paciente estudada, tá, então a queixa principal, a baixa libido, e essa tem como outras queixas artrose na lombar baixa, ciclo menstrual, tem uns nove meses que está um fluxo intenso e com muita dor, suorte frio quando está menstruada, às vezes sai pedacinhos de carne, ela mencionou antes que não era coágulos, enfim, tá, mas é uma forma de coagulação. Faz terapia, pois tem crise de ansiedade e claustrofobia, né, então, essa claustrofobia, ela está relacionada à fobia de ficar em ambientes fechados, elevador, né, ônibus, avião, enfim, lugares fechados, intestino bem preguiçoso. Vamos estudar agora esse caso? Essa mulher chega na sua sala de atendimento e a queixa dela principal é baixa libido, então nós temos que dar uma atenção no resultado em cima da queixa principal e os demais, a gente, né, as demais queixas vão melhorando por consequência. Agora, eu vou trazer para vocês, então, o outro slide para a gente fazer o estudo de caso dela para depois trazer aqui o resultado da avaliação no emocional, certo? Vamos lá, deixa eu compartilhar a nova telinha com vocês para que a gente possa fazer o estudo de caso da nossa paciente. Paciente que vai ser estudada hoje, quem forneceu as orelhinhas da paciente, aliás, está por aí, qualquer coisa me dá um feedback, professora, eu sou a terapeuta que forneceu as orelhinhas dessa paciente e vai interagindo comigo aqui, viu? Nós temos diversas causas diferentes, certo? Ah, olha aqui, obrigada, viu, pela sua participação, que bom, e você vai interagindo comigo aqui, viu? Vamos lá. Quando nós olhamos para as suas orelhinhas aqui, Michele, primeiro impacto que nós temos, nós temos que ver falta de libido, falta de libido, ela vai estar relacionada na mulher, claro que tem todas essas razões que nós vimos, fundo emocional, enfim, tudo isso, muito mais, né? Mas tudo isso causou um desequilíbrio físico e a gente vai vir para a orelha a princípio buscar essa razão e onde estão esses desequilíbrios? Primeiro impacto que eu tive quando observei sua orelha foi o tamanho do seu lóbulo, tá? Então, olha só, a gente vai pegar aqui o tamanho do seu lóbulo, anotem essa dica porque ela é muito importante, tá, gente? Ao dobrar esse lóbulo aqui, eu acredito que vai dar essa dobrinha, né? Olha só, essa dobrinha e a gente vai tirar a borda que é o hélix, então nós temos um lóbulo pequenininho, aqui menorzinho ainda, nós temos um lóbulo pequeno, aqui nós temos uma constituição de jing pré-celestial, ou seja, aquele que você, a herança que você trouxe dos seus pais não foram das melhores. Quando nós observamos isso, a gente já fica em estado de alerta para orientar que o paciente vai ter que ter uma melhor qualidade de vida para manter um jing pós-bom, porque a sua herança, a sua caixinha lá, né, que você tem de reserva, não veio com muitas moedinhas, não, tá? E aí, quando a gente vem para um aspecto geral da orelha, né, escurecido nessa região, tá? Então, ela está me trazendo a informação de desequilíbrio do elemento água, olha só, e a falta de libido está relacionado na mulher ou ao desequilíbrio do yin do rim ou do yang do rim, tá? Agora eu tenho que ver, é do yin do rim? É do yang do rim aqui, tá faltando yang aqui? Gente, olha a cor da orelha, tá faltando yang aqui, tá faltando calor, menina, tá faltando literalmente fogo mesmo, né? Tá faltando fogo, tem que pôr fogo aqui, tá? No homem, está relacionado com o desequilíbrio do yin do rim ou do yang do rim, mas também pode estar relacionado ao desequilíbrio, à desarmonia do fígado, tá? E aqui a mulher está mais relacionada ao desequilíbrio do rim. E quando a gente vem na sua orelhinha, que a gente pega, né, de uma forma mais próxima aqui, olha só, e vamos ver então como está essa região do rim que a professora está falando, vocês conseguem observar, tá? observar essa parte escurecida, né? Olha só, essa parte escurecida, olha a região da concha cima como está escurecida, toda essa região de rim, toda essa região da fossa triangular. Michelle, você já tinha percebido isso, né? Você que já é boa nas avaliações também aí, já havia percebido esse desequilíbrio do yang, do seu rim, está faltando o yang aqui. Olha só, como que eu sei que está faltando o yang, gente? O coração está totalmente pálido, tá? Olha aqui, é aqui o gerador do fogo, está pálido, então, não tem fogo aqui, tá? Nós precisamos trazer fogo para esse coração, para ele aquecer ali bastante o rim e levar também trabalhar o yang desse rim, tá? Outra alteração que chama bastante atenção, né? Então, a gente tem essa desarmonia, já sabemos que a sua falta de libido está nessa falta, né? Nessa deficiência do yang do seu rim. Nós sabemos que a sua constituição genética não é das melhores de vocês. Gente, caiu tudo aqui, voltando, agora estão me vendo, estão me ouvindo legal aí. Pegou a professora de surpresa, ao vivo é assim, né? Deixa eu compartilhar de novo a nossa janelinha, eu já estava quase colocando lá nos grupos que eu ia encerrar amanhã, ainda bem que deu para voltar aqui, gente. Vamos continuar com o nosso caso, então, da nossa, né, paciente, que nós vamos continuar estudando, está tudo ok, estão me ouvindo bem agora aí, né? Voltamos aqui no ar. Então, olha só, continuando com a nossa paciente estudada, tá? Então, essa é a questão da nossa paciente, como eu disse, né? É um caso mais sério, um pouquinho, né? A gente tem esse desequilíbrio, tem essa disfunção, claro, que quando a gente vem para a região de hormônios, nós também temos essa alteração, tá? Paciente, o que eu observei em você, e eu gostaria muito de saber se tem alguma informação relacionada a isso, aqui na região de fossa triangular, Michele? Olha só, a gente tem como se fosse uma cicatriz bem na região de glúteos, tá? Nós temos uma cicatriz bem nessa região, alguma alteração na região de glúteos, tá? Você tem a... Você colocou ali que você tem um probleminha de artrose, mas na região de lombar, certo? Artrose, gente, artrose, ela é natural, ela vai do envelhecimento, mas a nossa paciente não está numa idade de envelhecimento para ter uma artrose, ou seja, isso tudo está acontecendo de forma precoce com ela, provavelmente devido a essa, né, essa herança não ter sido muito boa, então está envelhecendo precocemente aí, tá? Na lombar, né? Legal, mas tem aqui uma cicatriz bem na região de glúteos, a gente tem que entender o porquê dessa cicatriz, né? Pode ser aí um sentido emocional, pode ser uma marca que ficou de algum, alguma situação, tá? Nós temos aqui uma desconexão, que depois eu vou falar, né, na hora da avaliação emocional, tá? E essa mancha mais escurecida nessa região também, que nós temos que ter uma atenção toda especial com você. Então, olha só, pensando nessa paciente, nós vamos pensar, é, claro que o Shen Men, olha só, gente, região de Shen Men está cheio de ramificações nessa região, então é claro que eu vou começar com o Shen Men aqui, né, nos pontos. Mas pensando no seu tratamento, quando a gente falta fogo, a gente tem que pôr fogo, tá? Então, Michele, mocha, 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 joelho, se você tiver o joelho frio, se você tiver experiência com mocha da sistêmica, trabalha com mocha no seu joelho, aquecer o joelho ajuda bastante, é, ou se você tiver experiência com toalha de fogo, faz toalha de fogo, enfim, tá? Pra ajudar aqui, é, nas disfunções também ajudar a melhorar a libido. É, vamos começar então com pontinho Shen Men, pegando bem o centro desses vazinhos, tá? Na região de rim, mocha, então, você vai fazer mocha em todo o pavril auricular, direito e esquerdo, antes de colocar pontos, certo? Na região de rim, trabalha aí, a princípio, eu vou até sugerir que você é aluna, você sabe fazer isso, fazer preenchimento nessa região de rim, com o gergelim preto, tá? Então, pega essa parte do rim, faz aquela técnica do preenchimento que nós temos lá no curso, mas com o gergelim preto, e coloca o simpático aqui com o cristal também. Aí, a gente vai pensar nos pontos relacionados ao sua queixa, e a gente vai observar, alteração hormonal, lado direito, tá? Com mais alteração do que do lado esquerdo, tá? Então, nós vamos colocar aqui a disfunção rim, a gente já pegou o elemento chave, o elemento raiz, já tá no triângulo cibernético, mas eu preciso também aquecer um pouquinho, certo? Pra aquecer, eu preciso estimular fogo do coração, olha só, então, estimula o fogo do coração, estimula bastante, quando você colocar o cristal aqui no coração, você pode fazer bastante estímulo, até você sentir que começa a ficar vermelho, mesmo depois que fez a mocha, bastante estímulo no coração. Depois do coração, vou pedir pra você pôr o endócrino, lembra? Aqueles pontinhos que eu coloquei pra vocês lá no começo, o endócrino vai acender, vai chamar a hipófise, olha aqui, a hipófise vai falar, olha, eu vou ajudar então, aqui, adrenal, a glândula adrenal na produção de testosterona que fica na região de ovário. E tudo isso, eu vou mandar pra um local, como a sua concha, a fossa triangular, ela tá bem escurecida, tá? Eu vou sugerir que você coloque na fossa triangular um estíper na frente, um cristal no dorso, tá? E nas genitais externas, um cristalzinho, ok? Gente, isso aqui é maravilhoso, quando a gente vem, Michele, pra essa região, e a gente vê que ela tá toda escurecida também, isso também não é muito legal, isso aqui é um consumo muito grande da sua essência, a sua essência, ela tá num consumo muito maior do que o natural pra sua idade, tá? Então, também já coloca um estíper nessa região aqui, ok? Então, faz a mocha bilateral, a mocha bilateral já vai começar a ajudar nessa circulação. Eu vou dizer pra você fazer uma repetição de combinação de pontos aí, tá? Invertendo os lados por um período de um mês, ou seja, vai ser duas vezes de um lado, duas vezes do outro. Só que essa mancha que tem aqui, a gente não pode ignorar ela de forma alguma, tá? Então, essa mancha aqui, você vai cobrir ela com um estíper. Eu acredito que dois estíper aqui, você já consegue cobrir essa mancha, certo? E depois, a gente cuida. Olha só, tem um baço tá aí demaciado, mas quando fizer mocha, já vai começar a regular também isso, tá? Então, não precisa encher de pontos em si. Outro ponto que eu quero que você coloque é um estíper nessa região que tá mais afundada aqui no lóbulo, tá? Então, coloca um pontinho aqui que a gente vai trabalhar também esses aspectos emocionais. Como a sua mente pensa uma coisa e o seu corpo tá fazendo outra, ou seja, eles não estão tendo uma conexão muito amigável, minha mente quer fazer algo, meu corpo não tem forças pra fazer aquilo que a minha mente está pensando, né? Então, olha só como está tudo ligado, tudo reto aqui. Não tem fossa, aparentemente, né? Não tem a fossa superior do antitrago. Então, você vai vir com o apalpador, você vai pegar o apalpador do antitrago, vem escorregando ele quando travar, que eu acredito que seja aqui, tá? o apalpador. Então, você sabe que aqui é a fossa superior do antitrago. Bem na fossa superior do antitrago, coloca um cristalzinho aqui, tá? Só pra gente marcar essa região, ok? Olha só, isso aqui é o tratamento pra Michele. Pra outras pessoas, pontos combinados como, né, shen-men-rin simpático, como o endócrino, a hipófise, a adrenal e aqui ovários, eles vão estar no padrão. Mas outros pontos podem variar de acordo com a necessidade do paciente que vocês vão estar atendendo, tá? Isso é muito importante. E eu quero passar por que mocha no pavilhão esquerdo? Olha aqui, vamos ver. Por que a mocha no pavilhão esquerdo? A mocha dos dois pavilhões, esquerdo e direito, tá? Por que que vai fazer bilateral? Porque ela tá num quadro de deficiência muito grande. A gente precisa trabalhar os dois lados. Andréia, tanto no homem quanto em outra mulher, a gente tem que ver como tá a orelha deles pra poder ver qual é a combinação de poutos que ele realmente precisa. Michele, olha aqui só, poder pode, mas aqui o cristal vai fazer um estímulo de pressão que vai provocar melhor o fogo do coração. Você pode usar até uma semente se for o caso de você ver que demora pra se esquentar. Mas como a gente já vai fazer a mocha antes, então pode ser um cristalzinho aí, isso aqui a gente faz num 1.0. A gente tá avaliando o quadro de deficiência, tá observando onde estão as alterações aí da Michele. Quando eu vou pra região, tá? Quando eu começo a observar um aspecto emocional por trás disso, então alguns pontos aqui, né, não são aleatórios, são pontos que eu estou trabalhando emocional, tá? Por isso, Michele, eu vou querer que também você coloque o cristal nessa região aqui, no ponto zero nesse caso, tá? Relacionado aí com o umbigo. Então, esse seria a combinação de pontos aí legal pra que você pudesse começar um trabalho e que a gente, né, que eu acredito que vai começar a dar certo contigo. Mas, nós temos que nutrir esse rim, tá? De qualquer forma, nutrir esse rim é fundamental. Mas, eu quero trazer pra vocês, agora, o resultado de avaliação emocional da Michele, tá? Quando a gente fala em avaliação emocional, gente, é nível 2.0, tá? Avaliação emocional, nível 2.0, ou seja, onde eu vou aprender a fazer isso, professora? Só no curso 2.0. não tem como fazer essa avaliação fazendo somente o curso 1.0. Isso aqui é muito importante vocês saberem, tá? Essa avaliação que eu passei pra vocês agora, que nós fizemos, que nós vimos que tem alteração, né, do Yang do Rim, sim, tá? Vocês aprendem lá no curso 1.0, mas essa avaliação que eu vou passar agora, da Michele, é só no curso 2.0, porque aí a gente já está fazendo uma avaliação avançada dentro do emocional. Michele, depois eu gostaria muito que você me desse um feedback desse resultado de avaliação também, tá? Resultado da avaliação, onde a professora tira essas, essas ideias de avaliação? Gente, tudo isso aqui está no pavilhão auricular da paciente estudada, tá? Então, todo esse resultado de avaliação aqui é por alterações que tem na orelha. Como a sua herança herdada não foi das melhores, né, você já viu lá no lóbulo, precisa se preocupar mais com o seu dia em pó celestial. Michele, você precisa se preocupar um pouco mais com a sua alimentação, atividade física, tá? Então, rever essa questão da alimentação para você vai ser fundamental. E, claro, evitar algo que é muito difícil nos dias atuais, estresse, desgaste emocional, tudo isso consome essência, tá? Uma pessoa prática, autocrítica, pode chegar a ser até um pouco perfeccionista. Essa alta exigência é característica nata sua, só precisa ponderar isso para não ser prejudicial para você, tá? Lembrar que a gente não tem como a gente ser exata em tudo e tem que sair tudo certinho, não? Os erros a gente aprende com eles, é normal, todo ser humano erra e você pode errar também. Aquilo que você aprende, você quer fazer a fio, tudo que você aprendeu regradinho, né? Então, pode sair um pouquinho do padrão aí, apesar que isso é uma característica nata para você, né? Tem mais facilidade para executar do que para criar, tá? tem um gene recessivo e faz com que você tenha dificuldade se tiver que estar em uma posição de liderança, pois só consegue se impor diante de outro recessivo. Quando chega um dominante, isso dificulta muito a sua função. Tem uma carência afetiva, gosta de ser reconhecida pelo que faz, gosta de ser elogiada, né? Foi bem cuidada e amada durante a infância e adolescência, mais na medida certa. Então, essa carência não vem daí, tá? Pode estar relacionada com o período gestacional, por isso eu pedi para pôr aquele zero, tá? Onde tem uma desconexão maternal. Tem uma mente muito aberta e não tem convicção com suas crenças. Isso pode fazer com que você sinta inferior diante de outras pessoas e tenha dificuldade de dar créditos a você mesmo e nas suas ideias. Isso precisa, a gente precisa trabalhar isso também em você. Está com uma grande perturbação do Shen, ou seja, né? Tem um excesso de pensamentos te perturbando. A sua água, ou seja, lá no rim, quando a gente está falando sua água, estou falando de essência do rim, tá? Elemento água, rim, mexiga. Dentro dessa sua água, tem muita coisa guardada, no fundo desse lago. Gente, olha os erros aqui que a professora digita tudo correndo. E você tenta navegar por cima dessas águas escuras, mas em algum momento você vai ter que ter coragem de olhar para dentro de você e dar início numa faxina interior, menina. Que tal começar isso agora? Não deixa para amanhã, não. Ou seja, tem muita coisa, muito entulho dentro de você que está te escurecendo, te colocando na sombra e que você está passando por cima. Quero navegar por cima de tudo isso. Eu não quero encontrar com esses entulhos que estão guardados dentro de mim. E isso tudo está sendo guardado dentro do rim. Se são entulhos guardados dentro do rim, são entulhos que te geram um certo medo, tá? O medo está ocultando a chave que vai liberar você de se motivar, olha só, se movimentar dentro do que almeja. Quem sabe, ao iniciar essa faxina, você encontra essa chave no meio dessa bagunça que está guardada aí nesse rim. Menina, você tem uma personalidade inata de ser ousada, deixe essas águas fluir e resgate isso em você. Deixe para trás esse medo de não crescer profissionalmente que é algo que te prejudica muito também. Libere seus desejos e abrace sua sombra porque ela faz parte de você. Você sabia, gente, que todos nós temos o nosso lado sombra? Nós temos o nosso lado luz que é o que a gente quer mostrar para todo mundo, mas a gente tem o nosso lado sombra que muitas vezes nem é tão feio assim. É só a gente encarar isso, abraçar a nossa sombra, colocá-la no lugar dela e muitas vezes ela é muito útil. Quando eu deixo muito guardada a parte da minha sombra, eu posso parecer ser uma pessoa muito vulnerável. Seja mais flexível no amor, aqueça mais esse coração, menina, e vamos começar pondo mocha para aquecer. Aqueça mais o coração para que você volte a sentir prazer. Sei que está um tanto desanimada devido a essa deficiência do yang do seu rim. Isso é físico, fisiológico, isso não contribui muito, mas algumas atitudes podem contribuir para que o seu corpo responda melhor a essa sensação de falta de energia. Olhe mais no espelho, se admire mais, você é linda, professora, você não me conhece, menina, todas nós somos lindas, cada ser humano tem uma beleza única, e que nós temos que aprender a nos olhar dessa forma, de forma única e bela sempre. ame suas características físicas, mas se ame na totalidade quem você realmente é. Então, o que precisa mudar, mode. Aí eu deixei para você essa frase bíblica de Mateus, a gente pegou duas frases, né, lá, Mateus coloca assim, olha, o segundo mandamento, né, ele vem seguido aí do primeiro, na sequência, ama o teu próximo como a ti mesmo, como eu vou amar o meu próximo se o amor por mim mesmo não está tão forte assim, né, então a gente ama, o nosso amor pelo próximo é um reflexo de como é o nosso amor por nós mesmas, tá, isso é muito importante sempre a gente carregar, né, então essa foi a sua avaliação, gostaria muito que você me desse um feedback agora, porque esse feedback final é importante, tá, deixa eu saber aqui, a Jússi Nenê ama essas avaliações, né, ah, eu também amo fazer essas avaliações e vamos esperar o feedback da Michelle, tá, aqui, bateu tudo, né, Michelle, então, são características, né, do pavilhão auricular, muitas vezes a gente não se conhece, o autoconhecimento a partir do pavilhão auricular, ele é muito importante, mas depois do autoconhecimento, nós temos que seguir alguns passos, nós temos que ter o reconhecimento, olha, realmente eu vi isso, tá assim a minha orelha, agora eu reconheço que realmente eu sou assim, e a partir do reconhecimento eu tomo decisão de fazer diferente, tá, gente, então é tudo um processo, e é um processo que como a Michelle está, né, no quadro em Michelle, é um processo que é mais lento, não queira de uma vez, não queira de uma vez, mudar, se transformar, porque você está num quadro in, então vai ser um processo de transformação, porque quando eu quero do dia para a noite mudar tudo, quando eu estou no quadro in, vem uma frustração, uma sensação depois de incapacidade, mas não é incapacidade, tá, é porque você tem um processo num quadro in que vai ser um pouco mais lento do que quem está num quadro e yang, ok? O glúteo, ele está muito relacionado, pode ter alguma coisa no emocional aí, tá, ele está muito relacionado com o, é, a região do chakra básico, tá, então, esse chakra de base tem muita relação com o instinto de sobrevivência, mas também tem muita relação com a infertilidade e com o prazer e o desejo sexual, tá, pode ser que esteja aí, é, relacionado com isso também, tá, é, exatamente isso que sinto quando quero mudar, é, vai devagar, não é do dia para a noite, menina, não tem, é devagar contigo, respeite o seu tempo, o seu limite, para você não se frustrar e não se achar ainda mais inferior que algo que você já vem se punindo por isso, né, então, olha só, Vânia, Vânia colocou aqui, deixa eu só ver aqui, Vânia, não tem como não amar a auriculoterapia, não tem, né, Vânia, não tem como não amar a auriculoterapia avaliativa, gente, é por aí, é a gente olhar o ser humano dessa forma mais, né, integral, tá, de uma forma mais ampla, né, então a gente acaba, é, também mudando a forma de pensamento na hora de fazer o tratamento com o nosso paciente, certo? É, deixa eu só ver aqui, boa noite, de onde você tira essas avaliações das características do paciente, da orelha, tá, dos sinais na orelha. Elisângela, para fazer essa avaliação que eu fiz final, é só no curso 2.0 que eu ensino o aluno, porque ele precisa já saber fazer a avaliação, já precisa saber todo o método da auriculoterapia avaliativa que é ensinado no 1.0, por isso precisa primeiro passar no 1.0, para depois aprofundar no 2.0, para chegar nesse nível de avaliação que os alunos também podem fazer, que eles fazem muito bem, né, ok? Gente, então vamos, né, encerrando por aqui, se tiver qualquer dúvida, eu vou para os grupos interagir com vocês, amanhã nós vamos fazer um Tirar Dúvidas aberto, para que vocês possam tirar as dúvidas que ficaram sobre as aulas desse evento, e, mais uma vez, lembrando vocês, né, que o Entendendo Auriculoterapia, então, os combos, tudo com esse desconto maravilhoso, só vai estar liberado até hoje, às 23h59, mas tudo bem, acabou hoje, amanhã a professora volta, e a gente, eu quero tirar as dúvidas que tiver ficado, né, então, de uma forma mais aberta, para que você possa estar interagindo ao vivo aqui comigo, viu? Beijo no coração, ah, legal, olha a Gessiane, né, amando o método, por isso fiz a melhor escolha em ser aluna, parabéns, menina, que legal, Michele também, né, muito obrigada, eu estou amando a auriculoterapia, aqui a Maria Emília, terminou, estou quase no 2.0, isso, chega lá, menina, maravilhoso, viu? Gente, amei estar com vocês, né, a gente teve aí, essa, imprevisto de cair, mas deu para voltar, deu para a gente finalizar, e deu para a gente continuar a nossa aula hoje. Beijo no coração, e até amanhã. e até amanhã. e até amanhã.